Oi, boa tarde. Eu sou a Katia Militello, diretora de redação da Info e nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito interessante, que são as novas tecnologias usadas para cidades inteligentes, para smart cities. Então, estão surgindo várias coisas novas para fazer com que as cidades se tornem cada vez mais tecnológicas, cada vez mais conectadas. Entre essas tecnologias, a gente tem coisas muito inovadoras, como a chamada M2M, que é machine to machine, para fazer com que as coisas se falem. E outras tecnologias que nós vamos conversar aqui, a gente tem um grupo muito heterogêneo e um grupo formado por pessoas que entendem muito desse assunto. Nós vamos ver vários cases, nós vamos ver vários exemplos de projetos para cidades inteligentes e projetos também que estão mudando alguns negócios. Então, eu queria começar aqui conversando com os palestrantes. Eu vou pedir que cada um se apresente muito rapidamente para a gente poder entender qual é o nome, o que eles fazem, para a gente poder começar então a nossa conversa. Quer começar, Eduardo? Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo Takeshi, sou gerente de marketing de M2M, machine to machine, comunicação máquina a máquina da Telefônica Vivo, na unidade de negócios da Telefônica Digital. Pessoal, boa tarde, meu nome é Jean, eu trabalho na NEC, a NEC é uma empresa japonesa voltada na parte de tecnologia. Eu estou na área de marketing estratégia e a ideia aqui é tentar trazer alguns cases de Smart City no Japão e também em outras partes do mundo. Olá, bom, sou o Juan Goyerro e sou o coordenador e arquiteto-jefe do projeto FIWARE. FIWARE é uma plataforma aberta cujas especificações... ...capacidades cloud e habilitadores, enablers, que facilitan o desenvolvimento de aplicações para a internet do futuro e hoje vamos comentar um pouco também sua aplicação no âmbito das cidades inteligentes. Boa tarde, meu nome é Andreu, Andreu B.A., sou de Barcelona, de España e, bom, hoje sou engenheiro e montado várias empresas, mas hoje quero vir a explicar algo que é novo, que se chama Open City Protocol, que é um sistema, um protocolo aberto para cidades, para, como veréis, como se fundou internet, algo parecido, que seja aberto, que todo o mundo possa participar, porque todas as cidades fazem o mesmo, têm basuras, têm um monte de serviços que são iguais. Então, o que pretendemos, precisamente, desde o Ayuntamento de Barcelona, é estandarizar-lo e que todo o mundo possa usar e de forma aberta. Bom, eu sou o David Ruiz, sou desenvolvedor evangelista da Telefônica Digital e também sou curador da área de desenvolvimento aqui na Campus Party. Basicamente, trabalha em três iniciativas, FIWARE, M2M e Firefox OS. Então, eu esqueci de dizer, tem fones para tradução, se vocês estiverem em dificuldade com o espanhol, tem ali, é só pegar um fone de tradução simultânea. Eu vou começar aqui com o Eduardo, falando de machine to machine, né, que é a tecnologia que permite a chamada internet das coisas, né, porque é uma tecnologia que faz com que as máquinas se conversem, né. Então, eu queria saber, Eduardo, o que tem de novidade nessa área, o que você está estudando aí de bacana? Bem, vamos colocar um vídeo porque é um tema bem abrangente, novo e acho que com esse vídeo pode mostrar um pouco para onde a gente está visualizando esse mercado, né. Objetos em torno a gente tem muita informação valiosa. Over time, this information has been lost because objects were not able to transmit it. But that has changed, after nearly 100 years innovating in the ways people communicate. In Telefonica, we've stepped forward to establish communication between things. Machine to machine is the technology that establishes intelligent communication between things and contributes to a more sustainable, efficient and ecological world. This technology uses the information in JSON and the environment, designed by Roxelles, to generate intelligent solutions, organically, without the need for intermediaries. So, welcome to the M-2-A-V. Eu sou o mundo da Telefónica. Bem-vindo a um mundo melhor. Para que essas informações possam ser mostradas, serem gerenciadas e trazer uma informação que faça sentido para as pessoas, para os negócios. Então, acho que o dia de hoje a gente vai dar alguns exemplos disso. Alexandre, eu gostaria de conversar com você sobre Smart Grid. O que está acontecendo hoje na energia, que é um dos pontos bem complicados das cidades. Então, com o Smart Grid, não sei se todo mundo sabe, as pessoas podem comprar energia nos períodos de baixa, quando o preço está baixo, e usar essa energia quando o preço sobe. Então, isso parece uma coisa muito diferente, porque aqui a gente nem pensa nisso ainda. A gente só apaga a luz da nossa casa ou acende a luz. Mas no Japão, onde a NEC tem sede, isso já é uma coisa comum nas casas. Então, acho que o Alexandre vai contar um pouco para a gente como é que isso funciona. Perfeito, Kátia. Se a gente fosse elencar dois temas críticos para a humanidade nos próximos 30, 40 anos, esses temas são água e energia. Até 2050, a demanda por energia vai quase dobrar, vai chegar em torno de 80%, um acréscimo. Então, é um desafio muito grande para a humanidade, de alguma maneira, produzir energia sem afetar o ecossistema, sem afetar a natureza. Esse tema de smart grid é um tema muito amplo. Então, eu tenho os medidores inteligentes. Para que servem os medidores inteligentes? Como a Kátia comentou, eu posso puxar a energia do grid e devolver energia para o grid. Ou seja, eu posso vender essa energia de volta para a concessionária elétrica e ter algum tipo de ressarcimento na minha conta. Um outro ponto interessante dos medidores inteligentes é a parte do consumo. Eu consigo ter uma consciência de como eu estou consumindo essa energia e, a partir daí, mudar hábitos. Eu quero dar um exemplo no Japão. Não sei se vocês conhecem aquele carro 100% elétrico da Nissan, o Nissan Leaf. Quem conhece, levanta a mão. Ele é baseado numa tecnologia de baterias. São baterias de alta capacidade e alta performance. Essa bateria está sendo utilizada também fora do mercado automobilístico e sendo colocado nas residências. E um ponto interessante dessa aplicação, qual que é? Nas casas do Japão. Você tem essa bateria, ela tem mais ou menos um metro de altura, com 60 centímetros de largura. Ela vai armazenando energia do sistema fotovoltaico ou até mesmo um eólico simples que existe na residência. E ela pega energia do grid quando essa energia for mais barata. Então, por exemplo, no horário de madrugada. E a residência utiliza essa energia quando a energia do grid for muito caro. Então, automaticamente, sem nenhum tipo de mudança de hábito do usuário, você começa a economizar energia. E esse é um aspecto muito importante. Por quê? Porque todo grid, toda rede é dimensionado de acordo com os horários de pico. Então, se você reduz o consumo no horário de pico, praticamente você dá uma folga muito grande para toda a rede elétrica. Então, esse é um aspecto muito interessante para reduzir o consumo de energia elétrica e reduzir também o investimento em tecnologia. Com relação ao Brasil, rapidinho. A gente também, em 2014, está previsto tarifas diferenciadas por horário. Isso está vinculado com a homologação dos medidores elétricos pelo Inmetro. Até hoje, não tem nenhum medidor ainda inteligente ou homologado, mas a perspectiva da ANEL é que em 2014 vai ser optativo. As pessoas podem ter uma medição de acordo com o horário. E para finalizar, a energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo. Se a gente pegar as empresas e a gente observar os principais ofensores de custo, a primeira mão de obra, em segundo lugar, na maioria das empresas, já vai vir energia. E a gente vê aqui em São Paulo não está chovendo, em várias regiões do Brasil não está chovendo. As concessionárias elétricas estão tendo que ligar as termoelétricas. E isso encarece ainda mais o custo de produção de energia elétrica. Então, na parte de machine to machine, seguindo o que o Edu falou, tudo que cai em energia elétrica é um grande negócio, porque o valor e o dinheiro envolvido é muito grande. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que está todo mundo pensando. Vai acabar o gato? Bem, eu acho que o gato não precisa explicar o que é, mas... Todo mundo sabe o que é o gato de energia? Então, imaginei. Então, assim, isso é uma prática, é uma questão social, obviamente. E hoje está inserido no negócio das empresas de energia. O que com essas tecnologias... Antes disso, a empresa concessionária tem o objetivo de reduzir isso, reduzir essa perda, que eles chamam de perda não técnica. Só para vocês terem uma ideia, as empresas de energia deixam de faturar 8 bilhões de reais por ano em função desse gato, né? Então, é muito dinheiro, né? Mas, além disso, eles também têm objetivos de melhoria de qualidade, de disponibilidade da energia. Então, tem outras... E produtividade, né? Porque, recentemente, o governo reduziu as tarifas. Então, as empresas têm que ser mais eficientes mesmo. E como que essa tecnologia, combinada com ações próximas à população, pode ajudar? Pode ajudar no sentido de implementação dos medidores inteligentes nas residências ou perto das residências, de forma que essas informações são levadas para um sistema de medição dessa energia e, através do famoso Big Data, possam-se ter algoritmos, fórmulas para identificar que um determinado cliente está tendo alguma fraude. Então, isso é uma forma de aliar a informação que pode vir do medidor sendo lido real-time, na hora, com uma comunicação sendo feita a cada 1 minuto, 30 segundos, 5 segundos, ao tempo necessário para capturar essa informação e, através de uma lógica de negócio, saber falar, olha, aquela residência está tendo um furto de energia, então, naquele pedaço, vamos desligar a energia de uma maneira, obviamente, segura e que seja realmente comprovada. Então, essa tecnologia de machine-to-machine pode potencializar os medidores inteligentes que vão estar instalados em todas as residências. Um avanço que nós tivemos na telefônica desse projeto foi no Reino Unido, onde o governo britânico fez um concurso para a implementação de 50 milhões de medidores nos próximos 15 anos. Então, isso foi um... o governo falou, vamos, vou fazer um leilão para 52 milhões de medidores. E a telefônica ganhou 40 milhões desses 50 milhões para implementar. É o maior projeto de medição de medidor inteligente que já teve divulgado, já teve comercialmente disponível e a telefônica foi uma das principais vencedoras. Bom, de M2M, agora a gente vai passar para o Juan, que vai falar um pouquinho sobre FireWire. FireWire é uma plataforma aberta, criada por um pool de empresas europeias, que permite que as pessoas criem coisas para cidades inteligentes. Então, se vocês quiserem criar uma coisa, um sensor ou algum tipo de equipamento para a cidade inteligente, essa é uma plataforma gratuita e que está disponível. Então, mas o Juan vai explicar para a gente, né, o que é FireWire, né, e como funciona. Bom, FireWire é uma plataforma cloud baseada em OpenStack, que extende as capacidades de OpenStack com funcionalidades avançadas. Facilita enormemente o desenvolvimento de aplicações, que, no caso de, por exemplo, as cidades inteligentes, pois tens necessidades muito importantes de poder recoger infinidade de dados desplegados em sensores, que te vai facilitar o desenvolvimento do que é a conectividade com esses sensores, definindo uma série de interfaces estándares, interfaces com as quais é fácil programar para desenvolver as aplicações, absorber toda a informação da cidade, não só a referência aos sensores, mas a que possam vir de sistemas existentes, que estão já gestionando serviços da cidade, e colocar toda essa informação acerca do estado da cidade ao serviço dos cidadãos, para que eles possam, empreendedores, construir aplicações que suponham melhoras no que é o desenvolvimento da vida e da economia na cidade, e também a cidade no que é a gestão mais eficiente dos serviços. Desde o nosso ponto de vista, há algo essencial para desenvolver o conceito de cidade inteligente, que é o de definir uma plataforma estándar. Os problemas das cidades são os mesmos. Pode haver cidades de maior tamanho, cidades de menor tamanho, mas, em líneas generales, as cidades se enfrentam aos mesmos problemas. E o papel que pode jogar em contar com uma plataforma estándar é vital. Por um lado, ao ser estándar, vão existir distintos proveedores da plataforma, e isso vai permitir que a cidade não tenha uma dependência acerca de um suministrador concreto, pode ser Telefónica, ou NEC, ou qualquer outro, acerca de quem é o proveedor da plataforma. As aplicações se vão poder desenvolver sobre interfaces estándares, e, portanto, portar entre distintos proveedores. Mas, o importante como isso é, que, ao existir um estándar compartido por várias cidades, a comunidade de desenvolvedores será muito mais amplia. Para um desenvolvedor de aplicações, será muito mais atrativo criar uma aplicação, pensando em uma plataforma, sabendo que ela vai poder desplegar em várias cidades, vender em várias cidades e fazer negocio. E isto é essencial para a sostenibilidade da solução de cidades inteligentes. As cidades têm que cobrar consciência de que nenhuma cidade por si só é capaz de desenvolver um ecossistema sostenível em base a uma plataforma que seja propietária. Necesitas definir uma plataforma estándar baseada em APIs abertas e isso é o que FIWARE está tentando poner, criar uma série de APIs abertas, públicas, que qualquer proveedor pode implementar e, de essa maneira, criar esse estándar. E, depois, por outro lado, no marco do programa de futuro de internet onde se está desenvolvendo FIWARE, estamos construindo outro elemento esencial, que é FILEAB. Que é FILEAB? FILEAB é um ponto de encontro em internet onde está desplegada as tecnologias de FIWARE onde se podem conectar cidades publicando seus dados abertos e os empreendedores podem construir aplicações baseadas em FIWARE, desplegar demonstradores dessas aplicações e, por essa vía, dar a mostrar suas capacidades de inovação, suas ideias e o que podem fazer com os dados das cidades. É um conceito muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito importante. Não existe, hoje por hoje, um ponto de encontro em internet onde as cidades que estão ansiosas por conhecer os empreendedores que podam demonstrar que podem fazer com os dados da cidade. Não há esse ponto de encontro onde a cidade de Sao Paulo possa conhecer a esse desenvolvedor em Lituânia que tem uma ideia maravilhosa, ou que um desenvolvedor brasileiro possa mostrarle para a cidade de París o que ele é capaz de fazer. Nós estamos criando esse ponto de encontro com o FIWARE, que é um despliegue concreto de FIWARE e o que estamos, precisamente, hoje, na Campus Party é correndo uma final de o que foi um reto, um concurso que temos lançado para que a gente construja aplicaciones de Smart Cities basadas em FIWARE. Pegando o que o Juan falou, vou perguntar para o Davi, o Davi está coordenando esse concurso aqui na Campus Party sobre FIWARE. Como é que está? Muitos desenvolvedores estão fazendo projetos, como é que é? Vocês têm um kit de desenvolvimento? Conta para a gente. Sim, na verdade, existem várias iniciativas de internet das coisas acontecendo. A primeira é o kit de desenvolvimento IoT, onde a proposta é ensinar os desenvolvedores a trabalharem com sensores. Depois eu vou pegar aqui para mostrar para vocês esses sensores. Para aquelas pessoas que já conhecem, já começam a trabalhar um projeto, aí sim existe todo o concurso onde existe o FIWARE com uma premiação enorme, acredito, mais de 800 mil euros em premiações para esse concurso. Então, desde ensinar o desenvolvedor a dar os seus primeiros passos, até mesmo para quem já tem uma visão, entende que isso é uma oportunidade de negócio e está aproveitando essa oportunidade do FIWARE para inscrever sua aplicação e construir um negócio em cima disso. Obrigada, Davi. Eu deixei de propósito o Andrew por último, porque ele vai mostrar para a gente um case da cidade de Barcelona. com um sistema inteligente. Sim. Muito bem. Eu quero mostrar o que chamamos Open City Protocol. Como bem Juanjo nos disse, é fundamental que haja um protocolo comum para todas as cidades. E essas cidades se uniram e criaram uma sociedade, que é como a Internet Society, que se chama City Protocol Society, e na qual de alguma maneira se cream tanto a sociedade de protocolos de cidade como a City Protocol Task Force, que é como a Internet Engineering Task Force, é muito parecido a internet, na qual se definem todas as coisas que passam em uma cidade. Todas as cidades têm gestão de resíduos, gestão de iluminação, de água, e a partir de aqui se vão definindo todos os protocolos em função das necessidades das pessoas. Igual que há uma anatomia das pessoas, definimos a anatomia do hábitat, da cidade. E a partir de aqui se vai cogindo desde a parte do que é um edifico, uma manzana, uma cidade, uma região, um barrio, se vai definindo tudo e isso que precisa depende, precisa de basura ou água ou electricidade, e então há toda uma série de áreas temáticas e a partir de aqui se vão criando os diagramas de fluxo. Bom, isto é o que eu queria comentar que existe, isto, simplesmente que o sepáis, que há cidades como Quito, Barcelona, Buenos Aires, San Francisco, Copenhague, Estocolmo, Taipei, Yokohama, Viena, há um monte de cidades que já se han unido a este City Protocol. E depois, concretamente, porque estamos sempre falando de as Smart Cities, mas poucas vezes falamos de como se implementam estas Smart Cities. Ou seja, é a dizer, temos, como Juanjo iniciou a conversa, dizendo, temos milhões de sensores, não? Bom, hoje eu quero apresentar, não trabalho para esta empresa, mas eu viajo muito por o mundo e uma das coisas que me gostou mais é precisamente este sensor, que, ademais, era muito barato, podeis passar por aqui, isto se mete dentro de um tubo, isto de aqui, o metemos por aqui, e, imaginaros, as luzes de Navidad, isto seria o sensor, en si, e o metemos, fazemos un agujero no suelo e metemos isto, e quando digo as luzes de Navidad, este sensor é como uma brújula, e esta brújula nos dá um 1 ou um 0, se há um coche encima, pois dá um 1 e se não, um 0, é muito sencillo, ademais, pode trabalhar sumergido no agua, ou seja, dura 20 anos dentro de um tubo, e tem uma sensibilidade de até 2 metros, ou seja, podes enterrarlo 2 metros hacia o fundo e funciona, ademais, é muito duro, não se rompe, e, bom, podeis passar agora para que, de alguma maneira, a diferença disto com tudo o que há até agora, é que os sensores suelen ser Wi-Fi, Wi-Fi, e, ademais, vão com bateria, este não vai com bateria, vai enchufado, vai a alimentação, e a vantagem é que não leva Wi-Fi, com o qual, é seis vezes mais barato, é muito importante para os sensores que sean baratos, pois, imaginaos, não sei, São Paulo, queréis poner 22 milhões de sensores, ou 22 milhões de coches, pois, como não valga isto um dólar, não vais poder pagar os sensores, não se vai fazer o projeto, então, é fundamental, que igual que o Bluetooth, ou a tecnologia de infrarrojo, começou a esparcirse, o dia em que os sensores de infrarrojos, ou Bluetooth, valeram menos de meio dólar, então, se integraram todos os portátiles, aunque não fossem útiles, estavam ali, então, quando falamos de Big Data, é isto, é coger pouca informação, mas de muitas muestras, de muitas muestras, se o que queréis passar, o vais mirar, enquanto, os vou ensinar como funciona, o mecanismo é muito sencillo, imaginaros, é a mesma tecnologia de um disco duro, isto que veis aí arriba, é o cabezal de um disco duro, como joga, que se há algo metálico, ou seja, isto é uma brújula, e a brújula sempre apunta ao norte, se ponemos algo metálico, a fazemos variar, e esta variación é o que nós fazemos, basicamente, quando passa um coche por aqui, o veis arriba, se vai orientando a brújula em distintos sitos, se veis, temos uma puesta aqui debaixo, pois veis, quando passa o coche por encima, os sensores, pois, o miden, isto é tan sencillo como isto, se isto o aplicamos na unha calle de verdade, aqui veis um vídeo moi rápido, veis que vai contando, abaixo, a a esquerda, veis, seis, sete, oito, cada coche que passa, o vai contando, isto é uma, e son dois sensores, que están puestos nestas cruzes que veis aqui, estes são dois sensores, que nos permiten contar hacia delante e atrás, ademais, podemos medir a velocidade, por lo que estás fazendo um radar, muito barato, para poder multas, se vai mais rápido que isto, e por outro lado, nos permite saber se o coche é muito grande ou é pequeno, ou é uma moto, ou é uma caminhoneta, ou é um coche pequeno, e finalmente, veis, isto é um parking temporal, que te permite aparcar 3 minutos, os que llevan mais de 3 minutos, se pone roxo, e então envia um SMS ao guardia, então, é ideal, isto para os cidadãos é muito bom, bom, não, mas, mas, a parte, o sistema este, funciona de uma maneira muito sencilla, e o que é mais importante é que é sostenível, todas as soluções que eu vejo por o mundo, a maioria, llevan pilas, e se entierran no suelo, e ao cabo de 3 anos, se acaba a pila, e tem que ir a um senhor, fazer o agulho, quitar o sensor, colocar a pila, mudar a pila, mudar a pila, e o problema, quando tu tens 2 milhões, como a cidade de San Francisco, em California, de sensores desplegados, os sensores se mueren de forma aleatoria, agora se acaba a pila este, agora o outro, é uma loucura, não é mantenível, ou seja, se alguém nos vende quando estáis desenvolvendo alguma aplicação, tipo o que estávamos vendo estes dias com Fireware, que há aplicações muito boas, e dizem, habrá um sensor, bom, mas que tipo de sensor, porque se vai com pila, se muere, e se se muere, e habéis desplegado muitíssimos, é muito difícil de poder sostener, e para acabar, pois dizeros, que non faz falta que parais o tráfico, isto é, por exemplo, en San Francisco, pois veis, estamos a punto de fazer umas pras alli, para, bueno, digo estamos, eu non tenho nada que ver con esta empresa, mas as pessoas que me deixaram, pois estão aqui, podeis passar por uma canalização já existente, podeis passar o sensor directamente, sem ter que parar o tráfico. Os veis aqui, o tema de um aparcamento, pois, que é para 5 ou 10 minutos, os coches que llevan entre 1 e 5 minutos estão amarillos, e mais de 10 minutos en roxo, entón, podeis dinamizar o tráfico, de distintos colores. Isto é outro aparcamiento, aqui simplemente nos dice quantas plazas libres hai, se hai alguén está roxo, se non hai nadie está así, e isto é en HTML, isto estáis vendo na web aquí. E para terminar, esta é a Universidade de Barcelona, agora, hace un momento, o lo he capturado, é en tempo real, en onde veis as plazas libres que quedan en este parking, e, bueno, os las cuenta e, además, pois, lo podéis ver directamente, é algo moi sencillo. Se isto lo capturáramos, imaginaros, pois todo Sao Paulo, que tuviéramos isto así, podíais meterlo en FIWARE, e hai sistemas, como nos contaba Juanjo, que já permiten capturar todas estas informaciones de todos estes millóns de sensores, porque cando dicimos Big Data, non son 40 registros, estamos dicindo Big Data, non son millóns de registros sencillos de cosas que poden ser desde un sensor de temperatura hasta un sí, no, hai coche, non hai coche, e a partir de aquí, pois se poden hacer muchísimas coches. O sea, hai un 30% del tráfico en unha ciudad que son personas que están buscando aparcamiento. Imaginaros, se os quitáis este 30%, porque, de unha manera smart, dice, vete por aquí e tienes unha plaza a dos calles, non hace falta que desvueltas, vete directo. Pois isto se pode hacer de unha forma moi sencilla, el único problema que tenemos é que non, non tenemos estes sensores implantados, pero no momento que hai este sistema, pois será moi fácil. Nada máis. Gracias. Quais cidades já tens estes sensores, Andrea? Qual? Quais cidades já tens? Quais cidades? Bueno, en principio, isto é unha demo, isto é un parking, o sea, que o día de Navidad inauguraban el inauguraban el parking este, o sea, é algo moi novo, que en Barcelona hai uno, e é test. Isto é un chico, é unha persona que o ha hecho, e está montando a empresa, é unha startup, isto. Pero me resultou moi curioso, porque, además, cuesta seis veces menos que o máis barato dos sensores Wi-Fi, porque como non lleva rádio e tampouco lleva pilas, pois é moito máis barato de implementar, non? Entón, dixie, que bonito, E esta é a primeira implementación que os enseño aquí, pois, así, como novedade, non? Muito bem. Obrigada. Gente, eu esqueci de falar, mas vocês podem fazer perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, tem aqui um microfone, opa, vários levantaram a mão aqui. Hola, que tal? Soy Daniel de City Heroes, una ciudad onde, ou una empresa, una startup, donde usamos tecnologia para criar ciudades seguras. Mi pregunta para David, David, Andreu, Andreu. Estamos explorando muchas opciones de combinar hardware para criar temas de seguridad, pero nos encontramos con ese tema de la transmisión de datos. En este ejemplo que nos das, como hacen esa transmisión de datos? La transmisión é moi sencilla porque va todo por cable. Entón, hai un protocolo que é, imagínate lo que te decía, as luces de Navidad que vas ponendo bombillas, non? Entón, entón, tienes 0,1, 0,1 en cada uno de los sensores e llegas a un sitio en donde allí tienes recogida toda esa información e lo conectas a una farola. O sea, tú necesitas solo una cajita con un punto de luz, alimentación, que pode ser una farola o puede ser un sitio donde tengas luz e un punto de internet. Por entonces, eso lo mandas por Wi-Fi o por como sea hasta onde sea. Recoges la información. Por tanto, va todo por cable y como te decía, puede ser sumergido, puede estar dentro del agua. Acho que hay una pregunta allí. ¿no? ¿no? Sí, Todo el mundo ha hablado bastante que 2014 va a ser el año de la Internet of Things y yo quería o ver opinión de ustedes. A gente escutó el ejemplo del Japón con grid y escutó el ejemplo del gato en Brasil. ¿no? 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 El tipo de tecnología va a se popularizar como un smartphone se popularizó porque el precio cayó bastante? Y la tecnología de la Internet of Things y los sensores ¿en cuánto tiempo ustedes piensan que eso de facto va a se tornar accesible para la población en general? ¿no? Realmente hay para la Internet de las cosas tener la realidad necesitan que la cadena de valor o hardware la comunicación sea compatibles para que haga sentido para el negocio ¿no? Yo diría que en el mundo corporativo de empresas esas aplicaciones ya están en andamiento ¿no? Por ejemplo hoy a gente ya tenemos en Telefónica Vivo un producto de gestión de frotas que tiene un rastreamento colocado nos vehículos para otimizar la gestión de esta frota de vehículos produtividad gastos de combustible entonces en el mundo corporativo ya está siendo ya 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 este paso iniciado ¿no? De una manera más mas 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 a gente trouxe a campus para a questão do kit do internet das cosas que es una iniciativa a trazer para ustedes de de trazer ese hardware trazer una forma de através das APIs tirar as informações e criar essas aplicações e de forma que isso possa se desenvolver aqui nesse ecossistema né é questão de tempo é realmente algo difícil de dizer assim a 2015 já vai ter sensor em todos os lugares é difícil porque depende muito também de quem administra onde vai estar o sensores né que pode ser as prefeituras pode ser o governo pode ser as empresas no ambiente delas então depende muito dessa dessa desse incentivo dessa motivação né hoje no Rio de Janeiro nesse questão do gato tem uma empresa que é a Light que está envolvida diretamente em realmente implementar esses sensores esses medidores para reduzir aumentar a produtividade e diminuir os gatos então já é uma realidade então assim então é difícil de dar um tempo exato só pode dizer que já esse conceito do hardware comunicação numa plataforma com objetivo de melhoria de uma produtividade ou seja de objetivo de negócio já está acontecendo por isso que a gente disse que já está acontecendo porque no ambiente onde no termo de negócio já é mais perto isso já está acontecendo e a gente está trazendo isso para cá para de certa forma ter esse contato e ter esse desenvolvimento ah legal mais alguma pergunta Marcos André hoje qual a grande dificuldade para você instalar um sistema de smart grid numa cidade como São Paulo por exemplo ou quais são as grandes maiores dificuldades é uma boa pergunta acho que o principal ponto que eu não vou dizer que atrapalha mas que é uma equação que não tem solução ainda hoje no Brasil o mercado de smart o mercado de energia elétrica é muito regulado então a anel ela regula valores de lucro que a empresa vai ter toda a parte de investimento depreciação e todo esse modelo ele está muito voltado àqueles equipamentos que estão no grid há mais de quase 100 anos há décadas que são equipamentos em depreciação de 10 20 anos quando a gente começa a falar de smart grid a gente está trazendo tecnologia então a depreciação e a obsolescência da tecnologia é muito mais rápido então essa conta ainda hoje está em discussão ou seja quem vai pagar um medidor inteligente é a concessionária mas a concessionária tem aquele lucro que é regulado pela anel eu vou diminuir meu lucro eu vou ter algum tipo de incentivo eu acho que o principal ponto é essa parte essa parte de como o setor se organiza um setor muito regulado e como ele consegue pagar por esses investimentos novos que tem que ser feito na rede e que de alguma maneira pode atrapalhar na lucratividade a gente já viu essas alterações de tarifa o impacto que deu nessas empresas a queda na bolsa de valores da maioria das empresas por um ajuste de tarifa que de alguma maneira tem que ser medida se foi benéfico ou não mas enfim acho que esse é um primeiro impacto essas empresas tem empresas estatais e tem empresas de mercado essas empresas elas estão buscando modelos de negócio para fazer com que o medidor inteligente faça sentido então a gente viu por exemplo a Light dizendo que eles colocaram geladeiras em algumas favelas em troca de colocar um medidor lá para que você comece a tarifar esse pessoal e não ter mais o gato que o Edu comentou segundo o que foi dito na época que foi um case bastante interessante a conta fechou mas sempre tem essa discussão então todo o debate que a gente vai nas concessionárias de energia elétrica quem paga a conta é a questão que ainda não foi resolvida então eu não sei se eu tenho uma resposta para isso é um ponto bem complexo eu tenho uma outra dúvida na verdade vocês esperam que esse tipo de inovação venha puxado pelo governo ou as próprias concessionárias e as empresas elas se organizem independentemente e levem esse tipo de inovação para frente eu acho que as duas vertentes são válidas o governo tem que entender como é que eles incentivam essas empresas a adotar tecnologia e com isso fornecer um serviço de mais alta qualidade mais confiabilidade e com mais poder para o usuário para conseguir entender o que ele está pagando então esse é um aspecto importante e também tem um aspecto do negócio em si as concessionárias tem que tentar se reinventar e buscar alternativas até mesmo com outras empresas para conseguir fazer que um modelo de negócio seja viável se eu fosse pensar no caminho eu pensaria nas duas vertentes eu não sei se uma ou outra consegue resolver o problema talvez as duas tenham que caminhar juntas e se somar em algum momento mais uma pergunta tem uma lá Marcos será que sim a minha pergunta é sobre o protocolo no caso o CIT protocol que seria no caso um protocolo de rede de sensores eu gostaria de saber até que ponto vocês veem o alcance desse protocolo se algo de repente que vocês queriam que se vocês tem uma visão mais ampla algo que crescesse se tornasse uma rede interligada mundialmente crescesse como a internet porque foram mostrados os conceitos de file internet das coisas tudo que abrange internet do futuro e algo que é muito abrangente nisso é a questão de uma reforma na internet no modo como nós vemos a rede queremos saber se esse protocolo de vocês tem esse tipo de visão de uma ampliação para uma rede interligada Bom vou falar um pouco sobre minha experiência implementando aqui na Campus Part a gente teve a oportunidade de utilizar um standard que já existe que é o sensor ML é um standard já disponível para comunicação e logicamente que dependendo do cenário que isso é aplicado existem outras especificações de sensores disponíveis acredito que a proposta do FIWARE é justamente essa é criar um ponto único para receber essas informações agora é questão da gente experimentar e a gente tem a oportunidade disso dentro do FIWARE e dentro da Campus Part de justamente experimentar e falar olha esse protocolo faz sentido não faz sentido entendeu o projeto do FIWARE é justamente isso especificações abertas se você deseja se comunicar com a internet das coisas você tem uma opção na wiki onde você vê toda a especificação é entrada e saída como funciona como não funciona enfim esse é o ponto essa é a grande vantagem eu acredito que sim com a criação de pontos inclusive já está em conversa para ter um ponto do FIWARE no Brasil é justamente esse criar nós e no momento que você vai fazer um deploy dessa sua solução você tenha condições não esse tipo de informação que eu tenho pela legislação tem que estar disponível no Brasil então você tem condições de armazenar suas informações no Brasil e depois as informações para fora e esses protocolos são totalmente abertos ok? profundizando um pouco em FIWARE um dos elementos clave é fazer as coisas fáciles ao desenvolvedor uma das barreiras que pode encontrar se um empreendedor ou um desenvolvedor que tem uma ideia de o que poderia fazer que maravilhosa aplicação poderia fazer se existissem sensores que recogieran tal e tal dato é não ter que lidiar com a complexidade dos protocolos de comunicação que os distintos sensores soportam etc etc em FIWARE você tem desplegados sensores mas ao final desde o ponto de vista como desenvolvedor da aplicação o que manejas são conceitos muito mais sencillos manejas o conceito de entidades que formam parte da sua aplicação entidades que têm atributos e atributos que têm valores de modo e maneira que toda essa informação que se recebe de sensores onde já há uns elementos da plataforma que são capazes adaptándose a cada protocolo específico interactuar com os sensores sem embargo a cara que ofrecen vía APIs estándares ao desenvolvedor é algo muito sencillo é como uma base de dados SNMP é eu tenho uma entidade sensor de aparcam e eu sou capaz de ler isso e não me preocupo de com que protocolo me conecto que rede há entre medias nada disso programo a um maior alto nível mas também com elementos que são capazes de capturar essa informação e de armazená-la a grandíssima escala basándose em tecnologias como MongoDB etcétera etcétera mas fazendo tudo muito mais sencillo isto precisamente é algo que tem que ver com uma pergunta anterior que me quedé com ganas de poder intervenir na resposta que é que é o que vai poder conseguir que despegue o assunto da internet das coisas como a despegada o conceito de aplicacións para smartphone obviamente um conceito é que os sensores sean baratos e André o que André fez uma boa exposição de porquê isso é importante mas tão importante como isso é que programar aplicaciones sobre esses sensores seja super sencillo e que ademais os desenvolvedores tenham entornos de experimentação como pode ser onde cidades por exemplo estão volcando toda a informação de seus sensores mas de uma maneira graças a os enablers de Fireware sencilla podem desenvolver aplicaciones desplegarlas e ensiná-las e mostrar-las isso vai fazer imaginemos por um soñemos por um momento que muitas cidades decenas de cidades se conectan a Firelab e começam a volcar esses dados que han sido capazes de capturar graças a esses sensores baratos que han podido desplegar na cidade isso é o que fará que muitos desenvolvedores utilizando tecnologias de Fireware que o fazem sencillo despleguem aplicaciones super innovadoras e quando isso empiece a explotar e cada vez haia mais aplicaciones innovadoras e a gente querendo utilizá-las é quando tendrá a explosão o mundo do internet das coisas ainda sobre o Fireware ele roda encima da camada IP ou ele utiliza alguma outra infraestrutura ou ele usa camada IP da internet ou ele usa comenté ao princípio da charla pode pensar simplificando bastante que Fireware ou uma instância de Fireware como é FileLab é um entorno que poderia comparar com Amazon Web Services para que te hagas uma ideia de a que se parece este é um entorno onde tu entras só que a diferença com Amazon Web Services é que isto é tecnologia aberta open source de modo e maneira que não somente Amazon pode implementar Amazon Web Services nós permitimos que haja muitos proveedores de instâncias de Fireware como parece isso é um entorno cloud onde eu posso desplegar máquinas virtuales onde posso desplegar minha aplicação sobre essas máquinas virtuales conectar com uma série de enablers que estão aí disponíveis e oferecendo funcionalidade as a service com APIs REST bem definidos e então todos esses enablers que denominamos nós conectam já via protocolo internet ou protocolos específicos de as redes de sensores que tu contemples dependerá de cada caso te ofrece a oportunidade de conectarte a essas capas de sensores lidiando com seus protocolos de comunicación pero ocultándote a complexidade como he comentado antes de lo que seria a programação de la comunicación com os sensores tu simplesmente registras esses sensores estabeleces como é a conexão e o traslado dos dados e manejas interfaces de programação que te permitem ver a informação como informação de contexto ligada a atributos de entidades que há definido na tua aplicação e que são relevantes para a tua aplicação Os endereços IPv4 já estão esgotados na Europa na Ásia e na América ainda este ano tem algum impacto no Fireware isso? O esgotamento? Fireware IPv4 soporta tanto IPv4 como IPv6 ou seja está totalmente IPv6 comprado não há problema obrigado Eu gostaria de fazer uma pergunta menos técnica esse debate está voltando muito para a parte técnica eu queria saber Eduardo se existe algum case alguma mudança aproveitando todas essas coisas de internet das coisas M2M algum case que mostre uma mudança num negócio porque hoje a gente a gente vê que as coisas o Big Data está aí mas a gente não vê muita aplicação você tem algum exemplo? Bem menos técnico quantas pessoas aqui tem menos de 25 anos? Vocês acham que o seu seguro você paga o preço você acha que paga um seguro mais caro do que deveria as pesquisas que a gente faz as pessoas o seguro de carro tem as pessoas mais jovens pagam um seguro mais caro então essa é uma percepção que a gente tirou de algumas pesquisas e de certa forma tem aquela questão da estatística onde os modelos de negócio de um seguro é feito com base na estatística e não da forma como cada pessoa dirige então a gente tem uma iniciativa na Espanha que trata esse modelo e que faz com que tenha um novo modelo de negócio em uma indústria muito tradicional que é a de seguros né então esse é um outro uma outra experiência que a gente tem que mostra essa mudança da forma de contratar um seguro de automóveis não, pode porque deve pagar mais em função de sua forma de conduzir e de os quilômetros que faz você pode baixar o preço de seu seguro até um 40% quando você e calcular depois o preço de seu seguro porque tem que pagar o mesmo uma pessoa que utiliza pouco o carro que outra que usa todos os dias porque deve pagar mais um jovem por o simples hecho de serlo por isso temos criado com a ajuda de Movistar o novo seguro de auto pago como conduzco um seguro revolucionário com o que em função de sua forma de conduzir e de os quilômetros que faz você pode baixar o preço de seu seguro até um 40% como funciona se instala um dispositivo com tecnologia Movistar em seu carro os dados enviam a Generali seguros para recalcular a sua pontuação de condução estes dados serão sempre confidenciales o seguro se calculará em função de os quilômetros que recorres a sua velocidade se conduz por vías urbanas ou carreteras se o faz de dia ou de noite se aceleras ou frenas bruscamente ademais esta tecnologia incluye outras vantajas de accidente o dispositivo avisa o serviço de emergencias indicando a sua posição se han roubado o seu carro o localizamos a transparência é total e por isso poderás acceder sempre que queras via web ou smartphone a sua pontuação ademais tendrás acesso a outros serviços como histórico de tus trayectos ou progresso de tua pontuação de condução que poderás compartilhar sempre que queras com teus contatos e amigos quanto podo ahorrar mediante umas perguntas definiremos a tua forma de conduzir e te daremos um preço anual no primeiro mês pagarás o 50% e o resto se irá ajustando mês a mês em função de como conduzcas sabrás desde o principio a prima máxima a que podrias chegar e sempre tendrás o controle na evolução de tua mensualidade faz a prova e entra na nova era dos seguros então assim é a informação que vai estar vindo do carro que vai ser tratada e vai através de uma modelagem de negócio estar podendo viabilizar esse tipo de modalidade um parênteses aqui mostrei alguns casos do Reino Unido da Espanha mais do que a gente tem a sensação de que a gente está está tendo só fazemos coisas que os outros países fazem eu acho que assim algumas práticas umas boas práticas estão chegando mais rápido aqui porque a percepção é de que o mercado brasileiro tem muita oportunidade é mais isso assim que olha o mercado brasileiro tem muita oportunidade e que boas práticas que tem de fora vão dar negócio aqui no Brasil então mais do que aquela sensação de que a gente está copiando tudo que outras pessoas fazem é mais assim é mais assim essa 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 tecnologia está chegando mais rápido né além dos nossos desenvolvimentos que a gente nós fazemos aqui né então esse é um exemplo assim a gente está trabalhando em ter essa solução aqui no Brasil ainda ter um parceiro de uma empresa de seguro e tudo mais não está disponível está trabalhando então algo mais concreto em um mercado bem tradicional né que é o mercado de seguro de alto né acho que é um exemplo interessante porque o mercado de seguros está parado né você não vê muita muita mudança né e com a tecnologia você vai poder pagar mais ou menos né dependendo de como você dirige o carro é achei bem interessante né e Alexandre aproveitando aqui o exemplo prático né como a NEC é uma empresa japonesa vocês tem muitos cases interessantes no Japão né você pode contar alguma coisa pra gente assim de tecnologia com recursos naturais ou o que vocês estão fazendo lá de interessante eu vou comentar um pouquinho do tema de tsunami e terremoto no Japão e daí eu queria comentar também no Brasil o tema de desastres naturais então eu vou falar rapidinho né quando acontece um terremoto eu tenho dois tipos de ondas eu tenho ondas primárias e ondas secundárias as ondas primárias acontecem de imediato e caminham muito rapidamente no Japão tem mais de mil sensores espalhados que assim que dá um terremoto ele calcula através dessas ondas primárias o epicentro e a intensidade desse terremoto as ondas secundárias vem logo depois o tempo de chegada da onda secundária pode ser segundos ou minutos dependendo da distância que ele está das localidades então assim que tem onda primária existe um sistema de alerta no Japão que vai em broadcast vai via tv celular e rádio e uma série de procedimentos é adotado para minimizar a onda secundária onda secundária é onda de choque é o que treme mesmo a terra e esses procedimentos são se eu estou dirigindo eu sou orientado a encostar meu carro os trens tanto de baixa velocidade como os trens de alta velocidade vão produzir e parar gruas descem seus pesos elevadores vão para o térreo hospitais onde você tem uma cirurgia por exemplo os médicos sabem que tem que tirar a mão naquele momento e esperar a onda de choque então são procedimentos que limitam o dano causado por essa chegada desse terremoto no caso do terremoto do Japão vocês se lembram em março de 2011 o tempo de chegada do impacto foi de 30 segundos para a primeira zona densamente provoada que foi Sendai e para Tóquio foi 1 minuto e meio então a população teve muito tempo para se preparar para o choque e depois vem o tema de tsunami no Japão tem uma trincheira de sensores para detecção de tsunami essa trincheira detectou o tsunami 5 minutos depois do terremoto e a população teve 15 minutos para evacuar a região costeira em função da chegada do tsunami então são todas ações relacionadas com esse grupo de censores que de alguma maneira a população e através de uma série de caminhos de aviso inclusive com alto-falantes nas regiões costeiras a população teve condição nem todo mundo claro se tem uma pessoa muito idosa mas boa parte da população teve condição de escapar da zona de tsunami então a gente teve lá aproximadamente 20 mil mortos mas se não tivesse essa tecnologia de sensores que é um machinto machinto que a gente está falando seguramente seriam centenas de milhares de pessoas mortas e não é só tecnologia é procedimento e é treinamento então não basta tecnologia a população tem que acreditar na tecnologia tem que estar preparada para atuar em função da tecnologia e falando recebe um sms na televisão recebe no celular e você pode até receber em casa num aparelhinho que você tem com as empresas de telecomunicações tem um aparelho que toca um alarme dentro da sua casa você pode ter esse aparelho também falando um pouquinho do Brasil no Brasil a gente não tem terremoto mas nós temos deslizamento e a defesa civil o SEMADEM eles tem um trabalho assim muito grande para conseguir tomar uma decisão para evacuação de uma área de risco quais são os dados que eles tem hoje eles tem dados de índice de chuva e os radares de previsão de tempo para saber qual que é a intensidade da chuva e quanto tempo vai durar baseado nessas informações e mais os agentes que estão em campo eles tomam uma decisão essa área que é uma área de risco vamos ter que evacuar só que o problema é que muitas vezes a precisão dessa evacuação não é muito boa e daí você evacua uma, duas, três vezes uma área na quarta vez a população não sai mais porque não confia isso não é um problema da defesa civil a defesa civil não tem ferramentas para isso é muito complicado então o que existe existe uma série de sensores que são sensores de deslizamento sensores de umidade de solo que juntamente com todas essas informações que a defesa civil tem consegue dar uma acuracidade maior a tomada de decisão e com isso muitas vezes salvar vidas então esses são exemplos do que a tecnologia pode fazer nesse aspecto de defesa civil é claro o ideal seria que eu não tivesse pessoas na zona de risco ou tivesse uma quantidade muito pequena de pessoas na zona de risco esse seria o ideal mas enfim são exemplos de tecnologia aplicada nessa parte de preservação da vida Andrew você disse que viaja muito como é que você vê a posição dos governos das prefeituras nas grandes cidades dos governos estaduais com relação a tecnologia há uma disposição para investir há uma disposição para fazer projetos de cidades inteligentes de cidades o que a gente o que a gente o que a gente tem que ver o que a gente depende muito do país onde estamos falando agora por exemplo na España há bastante crisis e os ayuntamentos estão quebrados ou seja não estão para ir gastando ou enterrando sensores por as calles precisamente há outras cidades do mundo que estão mais alegres ou mais animadas a isto o tema é Juanjo disse uma coisa que é muito certa eu disse muitas coisas mas uma especialmente quando indicava que isto é como uma rueda o internet não começou a funcionar até que a gente viu que o correo era mais barato que enviar fax internacionais e o adopteu e depois a web começou a adoptá-lo e não só as empresas mas todo o mundo porque era sencillo e era estándar em todo o mundo se nós conseguimos como no caso de Fireware estandarizar uma coisa que é muito complexa fazer a que todo o mundo a utiliza e daqui a graça do open source se fosse algo propietario de Telefónica eu estaria dizendo que isto que não saldria de España posiblemente ou dos países onde está Telefónica mas não é o caso é algo open source em que muitos países e muitos desenvolvedores estão aportando desde APIs até um monte de coisas e de peças e então uma vez facilitas é como quando Apple fez o Apple Store fez todas as peças para que a gente pudesse desenvolver e assim que cualquera podia fazer uma aplicação e criou todo este hábitat isto é algo parecido mas a nível de cidades e quando chamamos Smart Cities o de cidades inteligentes a mí me parece digamos cidades espabiladas porque en inglês Smart tiene al menos en español 23 acepciones la palavra Smart va a 23 e em português e em brasileiro seguro que também tem 20 e pico ou mais ou 25 por tanto Smart eu diria espabilada inteligente nada mas esperemos que chegue espabilada porque no momento são bastante tontas então dito isto é importante ver como cada cidade adopta coisas e que não reinventemos a rueda por primeira vez a humanidade está hiperconectada e eu sei o que está facendo Barcelona ou o que Sao Paulo e o que antes não era assim antes se a cidade não era muito grande e não tinha dinheiro e não mandava alguém a viajar pois de alguma maneira isto não passava agora com plataformas que são abertas gratuitas e que de golpe se colocam na internet e todo o mundo começa a utilizá-las temos uma oportunidade única para que todas as as cidades porque já não o fazem os políticos as cidades as fazem os cidadãos e estas plataformas se nutren de cidadãos de pessoas com inquietudes que 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 podem arreglar coisas e os políticos vão detrás ou seja aqui o único problema que temos é o hecho de os sensores ou seja que isso é o único que vale dinheiro e que tem que enterrar e que depende de os políticos por alguma maneira pero o outro depende de os cidadãos e isto é uma grande oportunidade acho que nós temos mais só um alguns minutinhos se vocês tem alguma pergunta querem querem falar alguma coisa senão a gente então a gente podia ficar aqui até oito da noite conversando sobre esse tema que é muito interessante mas infelizmente o nosso tempo acabou então queria agradecer o Eduardo o Alexandre o Juan o André e o Davi por essa aula que a gente teve sobre cidades inteligentes muito obrigada 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 Obrigado.